Tem muito mais em clubefm.com.br Já acabou, né? Você soltou o final. Aí, gente, cadê a abertura? Era só isso, gente. Muito obrigada. Isso. Esse foi o Wi-Fi. Tá bom, é só isso aqui mesmo, tá? Dá licença. Ah, só. Foi mais clube Wi-Fi. A informação tá on. Coloca essa parte aí em preto e branco assim, ó. Oh, meu Deus do céu. Bastidores. Só tem novidade. Todos vão ser uma surpresa. Ah, Lolinha. Bom dia. Ó, gente, bom dia. Deninho. Sim. Se você pudesse estar em qualquer lugar agora, onde você estaria? Eu... Praia. Tá. Eu amo praia. Sabe onde eu estaria? Aonde? Dentro da barriga da Bruna Bicardi. Ah, é melhor que praia. Melhor que praia. Muito melhor que praia, gente. Neymar vai ser papai novamente. O casal veio até as redes sociais e divulgou já fotos até da barriguinha da Bruna aparecendo e tudo mais. Ela grávida, a minha tá maior. É, modelo, né? Corpinho de modelo é diferente. Mas, enfim. Alegria, né? Mais uma vida aí chegando. Neymarzinho tá todo contente. Que beleza. A Bruninha também. Uma, claro, muita saúde pra esse neném. E que neném sortudo, né? Sim, é aquela coisa, né? O neném que nunca vai parcelar uma compra. Já tá com o futuro garantido. Tá com o futuro garantido. Se bem que sempre falam... Eu sempre ouvi, assim, dos mais antigos, né? Que, tipo assim, a beleza, a criança tem que também crescer sabendo. Porque cresce numa condição especial. Nasce já numa família abastada, rica. Tem dinheiro pra gerações, né? Já tem uma grana. Só que também, quando não tem juízo, o negócio... Tem gente que consegue acabar com dinheiro de gerações. Não, mas pra acabar o dinheiro do Neymar, né, Nino? Assim, precisa de bastante... Bastante falta de juízo. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar bastante. E olha, sabe o que é legal? Pra quem acredita, né? Ano passado, em agosto, a Bianca Sensitiva, é uma... É uma vidente, né? Do mundo dos artistas. Sim. Deu uma entrevista no canal da UOL. E ela, nessa entrevista, falou que o Neymar ia ser pai de uma menina e que não ganharíamos o Exa. Bom, gente, só falta acertar que é realmente uma menina, porque de resto... Pois é, vamos aguardar pra ver se ela gravou aí, se ela acertou direitinho. E vamos cobrar depois no Wi-Fi. O Exa não veio e mais a gravidez, a gravidez tá aí. A Neymarzinha pode estar chegando. É só confirmar o sexo. É isso aí. Lembrando que ele já tem um menino, né? Já, de 11 anos, gente. Já tem um menino. É outro felizardo. Tem muito mais em clubfm.com.br